Olá pessoal, olá para Vestibulando, sou a professora Inês do Espanhol e nessa aula nós vamos ver uma das estruturas mais importantes da língua espanhola e uma das mais cobradas em provas de vestibular e em concursos, que são as conjunções. Vamos lá então. Acompanhe agora um fragmento do poema de António Machado, que é um grande escritor espanhol, Caminante, não há caminho. Poesias completas, António Machado. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Bem, nesse fragmento do texto Caminante no hay camino, de António Machado, o objetivo na realidade é que ele sirva de exemplo para o tópico gramatical que nós vamos trabalhar agora, que são as conjunções. Nesse texto aparecem algumas delas, por exemplo, o i, que é uma conjunção, o sino no final, quando ele diz que Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Qual é a função das conjunções na língua espanhola, da mesma maneira como na língua portuguesa? As conjunções, elas são partes invariáveis de uma oração e elas servem para unir elementos que pertencem ao mesmo campo semântico, tá? A classificação delas diferencia, é diferente em relação ao português e nós vamos conhecer agora. Então, vamos lá, me acompanhem na tela. Bem, como naquele fragmento do texto de António Machado apareceu a conjunção sino, sino estelas en la mar, sino significa senão, porém, pode ser interpretado como mas. Então, vem a ser uma conjunção. Qual é a classificação desse tema em espanhol? As conjunções espanholas seguem uma classificação bastante extensa. Esse assunto é um dos assuntos mais cobrados em provas de vestibular, em provas de concurso. Geralmente, ele aparece como tradução para o português, solicita-se do aluno que ele saiba as conjunções equivalentes em português. Mas, muitas vezes, também cobra-se que o aluno saiba a sinonima, ou seja, quais são as conjunções que podem muito bem ser substituídas pela outra, sem que se altere o significado. Então, vamos lá. Me acompanhem na tela e vamos conhecer algumas das principais conjunções em espanhol. Bem, nós temos aqui, o primeiro tipo de conjunções são as conjunções cupulativas. O que significa uma conjunção cupulativa? A função de uma conjunção cupulativa é unir. É unir elementos dentro de uma frase, dentro de um contexto. Quais são elas? Nós temos a conjunção I, nós temos E, temos NI e temos QUE. Essa conjunção I, ela traduz-se ao português por E. Mas, vejam que nós temos também a conjunção E. O E, na realidade, é uma conjunção sinônima do I. Quando que ela é utilizada? Ela somente pode ser usada em situações onde a próxima palavra que acompanha depois da conjunção é uma palavra que começa com I ou com HI. Isso é para evitar cacofonia, tá? Já veremos a seguir. A próxima, a conjunção NI. Esse NI é um NEM, tá? Por exemplo, NI MARIA NI JO, é um NEM do português. E o QUE? O QUE tem que tomar muito cuidado, porque o QUE pode ser um pronome relativo? Por exemplo, esta eslatica que baila muito bem, nesse exemplo, o QUE é um pronome relativo? O QUE pode ser um pronome interrogativo? Que bueno! Pode ser um pronome exclamativo? Que guai, que lindo! Mas o QUE também pode ser uma conjunção. Por exemplo, espero que me chame pronto. Veja alguns exemplos aqui, dessas conjunções copulativas. Fuimos a Buenos Aires e a Santiago. A conjunção que aparece nessa frase é a conjunção I. Por quê? Porque une Buenos Aires a Santiago. Ou seja, sem a conjunção I, a frase realmente ficaria truncada, sem o significado. Próximo exemplo. Eles recio e ignorante. Aqui sim exemplifica o que eu falei. Entra a conjunção I com a mesma função de I, porém ela é utilizada para evitar a cacofonia. Ou seja, se eu não uso a conjunção I e E nesse exemplo, eu teria Eres recio e ignorante. Onde aparece a cacofonia? Essa repetição das duas vogais I e I é considerado dentro da gramática da linguística espanhola como um som cacofônico. Então, para evitar a cacofonia e para gerar a eufonia, que é um som bom, troca-se a conjunção I por E. Aí nós temos Eres recio e ignorante. O mesmo aconteceria se, por exemplo, aparecesse uma palavra com H-I. O H não tem som em espanhol. Então, se eu tivesse uma frase, aguja, hilo. Hilo eu escrevo com H-I. Da mesma maneira que eu não poderia dizer aguja e hilo, porque aí eu teria um caso de cacofonia. Sendo assim, eu digo aguja e hilo. Vamos então agora para o próximo exemplo. Nolo perdono, niquis a rodige. Então, vejam que aqui aparece a conjunção Ni. Esse Ni equivale ao Ne, ao português, né? E entra também dentro da classificação das conjunções cupulativas. Bem, então, gente, conjunções cupulativas são as conjunções que unem, que unem elementos. Vamos agora para o próximo caso de conjunções. Me acompanhe. Disjuntivas. Ao contrário das cupulativas, as conjunções disjuntivas, elas têm a função de opor. Ou seja, onde o falante opta entre uma coisa e outra. Quais são as conjunções cupulativas? Eu tenho o O e tenho o U. Ambas são sinônimas, ou seja, ambas têm a mesma tradução para o português. E eu traduzo para o português por OU. Mas quando que uso uma e não outra? Veja um exemplo. Compramos produtos brasileiros ou argentinos. Claro que nesse caso não há problema algum. Eu uso a conjunção OU, equivale a OU, brasileiros ou argentinos. Agora, outro exemplo, vocês percebem o uso do UU. Paco tem sete, U, ocho anos. Não me acuerdo? Então, por que eu usei a conjunção U e não a conjunção O? Vejam que a palavra OU, ela começa com O. Como ela começa com O, caso eu usasse a conjunção O, ficaria sete ou ocho anos. Isso seria um som cacofônico. Da mesma maneira como o Y, que é substituído por E, para evitar cacofonia, aqui o também. Substitua a conjunção O, a conjunção disjuntiva, separa, O por U para evitar cacofonia. Um outro cuidado que vocês precisam ter é que essa conjunção, ela quando aparece, por exemplo, nessa frase, se ao invés de eu escrever por extenso, sete ou ocho, eu colocasse em algarismos. Siete ou ocho. Entre algarismos sempre vai aparecer a conjunção O, mas aqui eu acentuo, coloco um acento agudo, para diferenciar na realidade do zero. Então, escrevo sete em algarismos, ocho em algarismos, intercala com a conjunção O com o acento. Isso na grafia. Quando for ler uma frase como essa, em que aparece sete ou ocho em algarismos, eu vou ler sete ou ocho, então passa o O para a pronúncia do U. Bom, vamos lá então, próximo caso de conjunções. São as distributivas ou alternativas. Bom, o que seriam essas conjunções distributivas ou alternativas? Distributivas ou alternativas, elas sempre vão aparecer duas vezes no mesmo contexto. Ou seja, a presença delas é dupla. Então, nunca vou ter só o bien, nunca vou ter só o ja ou então ora. Eu sempre vou ter bien, bien, ora, ora, ja, ja. Então, isso eu considero o quê? Uma conjunção distributiva ou alternativa onde? Eu alterno entre uma coisa ou outra e duas situações aparecendo no mesmo contexto. Então, vejam aqui o exemplo. Ora leía o livro, ora observava por la ventanilla. Então, ora leía, ora observava. Então, aqui, ou seja, se alterna entre uma coisa e outra. Outro exemplo. Bien plantas la ropa, bien lava los platos. Tebeo muy arretreada. Arretreada é ocupada com muita atividade. Bien plantas, bien lavas. Então, aqui, da mesma maneira, ou seja, aparece um caso em que há uma alternância entre duas atividades, ou uma coisa ou outra. Então, as alternativas, elas sempre aparecem duplicadas no mesmo contexto, na mesma frase. A próxima classificação de conjunções são as adversativas. Essas conjunções, elas são as mais solicitadas em provas de vestibular, em exames. Elas aparecem muito em textos, elas geralmente são cobradas como tradução para o português, ou muitas vezes como sinonímia, ou seja, qual a conjunção que pode substituir aquela presente no texto, sem que se altere o significado. Vamos lá, então. Me acompanhe na tela. Então, veja, aqui nós temos as conjunções mas, que é uma adversativa. Mas equivale ao mas, porém, do português. Temos também a conjunção pero. Pero, na realidade, é uma conjunção sinônima do mas. Então, qual seria o sinônimo para a conjunção pero? Isso como uma questão de concurso, de vestibular. O sinônimo de pero é mas. A próxima é a conjunção sino. Essa conjunção, tome muito cuidado, porque ela, embora, às vezes, passa a ideia de que possa ser substituída pelo pero, pelo mas, não pode ser. Por exemplo, eu diria, Então, significa, eu não sou morena, senão, mas sim, loira. Como eu poderia substituir o sino pelo mas ou pelo pero? Com uma pequena alteração. Se eu disser, Então, na realidade, o sino nunca pode ser sinônimo do pero ou do mas. O sino é uma conjunção que, ela geralmente aparece sempre quando antecede alguma negação. Pode ser o no, pode ser, talvez, o quiçá, que indique uma dúvida. Próxima conjunção é sino embargo. Sino embargo é uma das conjunções mais cobradas, mais solicitadas. O sino embargo é uma conjunção adversativa. Na realidade, adversativa é que passa uma ideia de oposição. Sino embargo, nós traduzimos para o português pelo entretanto, pelo contudo. Podemos traduzir também pelo todavia. Isso como tradução. Quais seriam os sinônimos ideais do sino embargo? Sino embargo, geralmente, ela aparece como opção de sinonimia. Ou no obstante, pode ser muito bem. Por exemplo, chegamos a casa, sin embargo, se nos hizo tarde para salir. Pode ser o no obstante. Pode ser o pero. Então, caso não apareça como opção no obstante, podemos optar pelo pero ou podemos optar pelo mas também. Veja alguns exemplos. Me acompanhe. Creio que son hermanos, pero no estoy seguro. Então, vejam que aqui nesse exemplo, creio que son hermanos, pero no estoy seguro. Esse pero, ele serve, ele tem a função de opor a primeira parte da frase. É o mas, porém. Segundo exemplo. Me asegurei que vendria, sin embargo, todavía no ha llegado. Então, esse sin embargo é o contudo, é o entretanto, é o todavia. E que no lugar dele, poderíamos muito bem colocar. Me asegurei que vendria, no obstante, todavía no ha llegado. O pero, todavía no ha llegado. Então, essas são as conjunções adversativas. Vamos para o próximo caso. Me acompanhe. As concessivas são aquelas conjunções que elas sempre exigem algo para que uma terceira situação aconteça. Ou seja, me acompanhem pela tela e vejam. Nós temos a conjunção a un que. Esse a un que, traduzimos para o português por ainda que. Então, se disser a un que joeba, vamos a la plaja. Ou seja, ainda que. Seria o mesmo que no português. Tomem cuidado para que vocês não confundam o a un que com o a un. A un com acento, sem a presença do que, nós traduzimos por ainda. Já o a un, sem acento, nós traduzimos por até ou então inclusive. Nesse caso, não. Essa conjunção é a un que com a grafia tudo junto. Outro exemplo é por mais que. Por mais que, traduzimos para o português por por mais que. Ou seja, é uma concessão. Veja um exemplo. Ir al cine a un que joeba, ainda que chova. Ir al cine por mais que joeba, iré al cine. Pode ser também. Então, esse é um caso de conjunções concessivas. Bem, vamos para a próxima classificação das conjunções. Me acompanhem. São as conjunções consecutivas. Ou seja, consecutiva significa o quê? É quando há uma consequência. Uma consequência de algo para que algo aconteça. Ou porque algo aconteceu devido a algum antecedente. Então, vamos ver. Conque. Esse conque, na realidade, é uma conjunção que talvez não usa-se tanto assim na linguagem coloquial, em espanhol. Porque no lugar de conque, nós usamos entonces. Então, esse conque traduzimos para o português por então. Outro caso é luego, que seria o logo do português. E o outro é por lo tanto. Ou pode ser o portanto. Separado e não com a grafia junta, como em português que nós falamos portanto, tudo junto. Vejam então aqui. Vejam o exemplo. Pienso, luego, existo. É uma frase conhecidíssima de Descartes. Pienso, luego, existo. Esse luego indica o quê? Indica uma consequência. Uma consequência do pensar é o existir. Então, essas são as conjunções consecutivas, que indicam a consequência. Me acompanhe para a próxima classificação das conjunções. São as conjunções causales. Bom, como o nome já diz, conjunções causales são as que indicam a causa. A causa do porquê algo acontece e vai acontecer. Quais são elas? Eu tenho o porquê, tudo junto. Eu tenho o pois, o puesto que, que é o posto que, que equivale mais ou menos ao já que. E tenho o já que, que também traduzimos por já que, do português. Bem, então, as conjunções causales são as que indicam a causa. Indicam a causa, o motivo pelo qual algo acontece ou aconteceu, enfim. Quais são elas? Por que, por exemplo, não viajou porque se lhe isso tarde. Nós temos o pois, que é o nosso pois do português. Também não se está falando muito alto, pois ninguém o escuta. Nós temos o pois, que. Esse pois, que seria mais ou menos equivalente ao português ao pois, que ou já que. Por exemplo, a festa estava muito mal, pois, que não havia comida, nem bebida. Nessa frase, poderíamos dar o pois, que por já que. Ou seja, a festa estava muito mal, pois, que não havia nem comida, nem bebida. Veja um exemplo. Acompanhe na tela. Não fui ao sastre, pois estou enfermo. Veja, não fui ao sastre, sastre ao faiate. Pois, esse pois indica na realidade uma causa. Ou por que eu não fui ao faiate? Porque eu estou doente. No lugar do pois, poderia muito bem utilizar outra conjunção causal. Poderia ser, não fui ao sastre, porque estou enfermo. Já que estou enfermo. Também, puesto que estou enfermo. Então, essas são as conjunções que indicam uma causa. Vamos para a próxima classificação das conjunções. Vamos lá. Essas são as conjunções condicionais. As conjunções condicionais, elas indicam uma condição. Ou seja, uma condição para que alguma coisa aconteça. Me acompanhem na tela. Vejam quais são os casos de conjunções condicionais. O primeiro é o si. Tomem cuidado, porque este si como conjunção, ele só pode ser considerado como tal se não levar acento. Isso, claro, verificamos por um determinado contexto. O si com acento que nós temos em espanhol não é uma conjunção. Se classifica como um adverbo, por exemplo. Se eu pergunto, me entiendes? E a pessoa responde si. Então, esse si leva acento, é adverbo. Ou outra equivalência também do si com acento seria como pronome tônico. Se eu disser, Maria comprou tudo para si. Ou seja, como para si mesma. Então, aqui, vocês percebem que para ser conjunção, o si não pode levar acento. Quando usaria o si? Por exemplo, se mercutias te lo digo. É o nosso si. É uma condição para que algo aconteça. Eu só vou dizer, se você me ouvir. Contal que. Esse contal que, nós usaríamos em português o contanto. Ou seja, contal que me digas a verdade, te lo presto. Contanto que. Ou pode ser sempre que. É o nosso sempre que. Ou a condição de que, por exemplo. A condição de que me traigas o livro, te presto outro. Veja um exemplo que aparece na tela. Se me dices a verdade, te lo darei. Ou seja, se me dices. Então, a condição para que eu dê alguma coisa é que você me diga a verdade. Então, essas são as conjunções condicionais. Ou condicionales em espanhol. Vamos para o próximo caso. Me acompanhem na tela. Bem, o próximo caso. A próxima classificação das conjunções são as comparativas. Como o nome já diz, comparativas. São conjunções que servem para comparar. Comparar elementos. Comparar pessoas. Situações dentro do mesmo contexto. Me acompanhem. Vejam na tela. Como. É uma conjunção comparativa. Por exemplo, posso dizer. Abra como na cotorra. Como. Estou comparando uma pessoa com um animal. Tal como. O que equivale ao como. Uma comparação. E assim como. Da mesma maneira. Veja um exemplo. O jogador de baloncesto. É alto como na escaleira. Veja que nesse exemplo. Eu comparo o jogador de baloncesto. De basquete. Com uma escada. Pela sua altura. Então, esse como. Ele entra como uma conjunção comparativa. No lugar do como dessa frase. Eu poderia dizer. O jogador de baloncesto. É alto. Tal como. Ou assim como. Uma escaleira. Bem. Vamos agora para o próximo caso. Das conjunções em espanhol. Ela se classifica como finales. Bom. As finales. Qual a função dessas conjunções. Qual a finalidade de algo. O pretexto. O porquê do que algo está acontecendo. Então, vejam. Para que. Afim de que. Então, essa finalidade. Por exemplo. Eu digo. Eu hago gimnácia. Para que. Não engorde. Ou então. Eu hago gimnácia. Afim de que. Também. Veja um exemplo na tela. Debes estudiar. Para que. Aproibes. Então, qual é a finalidade. Qual a finalidade do estudo. A finalidade do estudo. É a aprovação. No lugar do para. Eu poderia falar. Debes estudiar. Afim de que. Aproibes. Então, com esse objetivo. Com essa finalidade. Vamos lá então. Para o próximo caso. Das conjunções em espanhol. Me acompanhe. O próximo caso. São as conjunções temporárias. Como o nome já diz. Essas conjunções. Elas indicam o tempo. Ou seja. O tempo. De quando algo acontece. Quando aconteceu. Quando irá acontecer. É necessário tomar cuidado. Para que vocês não confundam. Essa classificação. Das conjunções temporárias. Com adverbios. Porque algumas delas. Podem ter também. Função de adverbio. E isso dependendo do contexto. Acompanhe pela tela. E vejam. Quais são essas conjunções. Temporais em espanhol. Nós temos o mientras. Esse mientras. É uma conjunção. Que é utilizada. Sempre quando algo acontece. Simultaneamente. Então, se eu disser. Mientras. Maria. Leia o livro. De Garcia Marques. Juan. Não hacia nada. Então, indica. Ao mesmo tempo em que. Duas coisas acontecendo. Simultaneamente. Então, esse é o significado. Da conjunção mientras. Próxima conjunção. Quando. Por exemplo. Quando cheguei a casa. Então, vejam. Que se quando. Ele pode ter também. A função de adverbio. Dependendo do contexto. Mas aquilo se classifica. Como uma conjunção. Antes que. Por exemplo. Antes que. Te marches. Cierra las ventanas. Também. Antes que. Está indicando um tempo. Para que isso aconteça. E. Depois que. No mesmo exemplo. Depois que se marchou. Cierra las ventanas. Tá. Vejam um exemplo aqui na tela. Dois exemplos. Mientras los alumnos. Hacen los ejercicios. El profesor corrigía las pruebas. Vejam. Nesse caso. Mientras los alumnos. Hacen los ejercicios. El profesor corrigía las pruebas. Então, são duas coisas diferentes. Isso também no importaría. Nesse caso. Mas duas coisas acontecendo simultaneamente. Outro exemplo. Na tela. Depois que se marchou. Nos pusimos a bailar. Então, depois. Esse é depois que indica o tempo de quando algo aconteceu. Poderia ser quando se marchou. Poderia ser antes que. Ou mientras se marchava, por exemplo. Então, esses são os casos de conjunções temporais. Ou seja, que indicam o tempo. O tempo em que uma ação acontece. Bem, vamos agora acompanhar um fragmento do poema 20 de Pablo Neruda. E analisar a presença de algumas dessas conjunções nesse texto. Acompanhe o texto. De outro será de outro. Como antes de meus besos, Su voz, seu corpo claro, seus olhos infinitos. Já não a quero, é certo. Mas talvez a quero. É tão corto o amor e é tão largo o olvido. Porque noites como esta, La tive entre meus braços. Minha alma não se contenta com haverla perdido. Aúnque este ser o último dolor que já me causa. E estes serão os últimos versos que eu lhe escrevo. Poema 20, Pablo Neruda. Esse fragmento é um fragmento do poema 20 de Pablo Neruda. Pablo Neruda foi um grande poeta chileno. Prêmio Nobel de Literatura. Mas o objetivo da presença, de lermos esse poema, é justamente para analisar algumas conjunções que nele aparecem. Então, por exemplo, a primeira conjunção que aparece é a conjunção Pero. Já não la quero, é certo pelo talvez la quero. Então, esse Pero é uma conjunção que nós traduzimos para o português por mas, mas ou porém. A próxima conjunção, já na linha seguinte, é a conjunção I. E é tão largo o olvido. Esse I é uma conjunção copulativa que une duas ideias para dar coerência ao texto. Então, essa é a justificativa. Esse é o motivo do porquê algo aconteceu. E o próximo caso de conjunção aqui, que é muito cobrada e muito presente também, é a conjunção AUNQUE. Então, esse AUNQUE, AUNQUE, este é o último dolor que já me causa. AUNQUE, traduzimos para o português por AINDA QUE. AINDA QUE, essa conjunção, ela pode ser sinônima, pode ser muito bem substituída por PCA, apesar de. E podemos também traduzir por EMBORA para o português. Acompanhe agora o fragmento do filme DIÁRIOS DE MOTOCICLETA, de Walter Salles. Nesse filme, nessa passagem, você perceberá a presença de algumas das conjunções que acabam de ser apresentadas e aqui estudadas. Vamos ao filme? E dizem, amor, te vou comprar... Fuse, ainda não me has perguntado nada de como me foi na prueba de campo com a irmãita chilena. Sabes como me horroriza pensar que se é o novo embajador sexual da Argentina. De verdade. Ustedes são um par de weones que andam nessa carcacha. É como a poderosa, compadre. Se chama, mas agora podemos bautizarla como a difunta, a fallecida, a paraplegia... Sim, por quê? Como que por quê? Porque sou o mecânico. Se a venden por quilo, podem sacar algum peso, mas é a guaya que vai morrer aqui em Chile. De verdade. Estás traneando, negra. Hoje te lo llevo eu, hein? Vamos? Que hacemos? Seguimos? Sim, seguimos. Só se cumplen 30 anos uma vez na vida, né? Vamos, vamos. Mirá que sos Ernesto Guevara de la Serna, hein? Digo, e se cambiamos los dólares... Não, não pensemos. Ei, ei, ei! Para, para, ei, 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 ei... Amo Valparaíso, quanto encierra-se e quanto irradia a novia do oceano. Até mais longe dos nimbos sordos. Federico García Lorca. Não, é meruda. Bem, nesse fragmento do filme Diários de Motocicleta que vocês acabam de ver, da produção de Walter Salles, é um filme que eu recomendo, quando vocês puderem assistam, é um filme maravilhoso, com uma fotografia maravilhosa, e que retrata um pouco da vida, da trajetória de Che Guevara, que era argentina. Em algumas passagens, embora as conjunções aparecem frequentemente, em que eles acabam ficando sem a moto, a moto quebra, eles vão conversar com o mecânico e o mecânico simplesmente diz, bueno, se la vendem por quilo, podem conseguir algo. Então, nessa passagem, nós vemos o quê? A presença da conjunção si. Esse si é a condição, é o motivo, ou seja, se vocês venderem. Então, é só um pequeno exemplo, um pequeno exemplo para que vocês vejam a presença das conjunções, na maioria das falas, na maioria dos contextos, e de que forma isso pode ser cobrado também em questões de vestibular. Bueno, es eso. Espero que essas explicações possam lhe ajudar para fazer uma boa prova de vestibular, uma boa prova de concurso. Esse é um tema que é muito recorrente, ele é muito cobrado. Então, sugiro que você se informe mais lendo através de textos literários ou não, através de análise de filmes, de músicas. Tudo isso ajuda mais a que você consiga absorver esse tema e outros temas dessa língua tão maravilhosa que é a língua espanhola. Buena suerte e hasta la próxima. Tchau, tchau.